O Paulinho significa um sentimento de afeto ao clube absolutamente indescritível. O Paulinho é um ícone que o Sporting tem. Toda a gente conhece o Paulinho, já lá está há muitos anos, e acho que faz parte do Sporting. Já não é só o roupeiro, é algo que o Sporting tem e para mim deve manter. Ele gosta dos jogadores, ele fala com os jogadores, ele conhece os jogadores muito bem, ele é brincalhão, porque nos balneários há muitos momentos de extensão entre os jogadores. Há muitos momentos de extensão. O Paulinho ajuda a quebrar muito gelo, muito gelo. É uma figura importantíssima no Sporting. Paulinho, qual é que foi o jogador com que tu tiveste a oportunidade de trabalhar, que tu hoje vês e achas que é a definição do Sporting? O Kalinho, qual é que foi o jogador que você me disse?